A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 24 a 29 Tomé chamado Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor mas Tomé disse-lhe se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado não acreditarei oito dias depois encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles estando fechadas as portas Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo mas fiel Tomé respondeu meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse acreditaste porque me viste bem-aventurados os que creram sem terem visto simpático esse discípulo chamado Tomé tão humano que a sua dúvida foi exposta em público era o mesmo Tomé que tinha feito uma pergunta tão importante não sabemos para onde vai como saberemos o caminho e ouviu a resposta de Jesus eu sou o caminho a verdade e vida talvez não tenha aprendido direito as lições quando estavam todos os discípulos no cenáculo no dia certo o dia da ressurreição do Senhor sabe lá o que esse Tomé andava fazendo desde o princípio da igreja se encontrou aqui também uma lição no dia do Senhor o nosso lugar é estar onde ele se manifesta o dia do domingo é o dia da ressurreição Tomé tão humano que foi capaz de duvidar Tomé tão apóstolo que foi capaz de deixarmos uma das orações mais bonitas meu Senhor e meu Deus este é o apóstolo que nós celebramos hoje um dos apóstolos de Jesus escolhido com todas as suas fragilidades mas também com as suas qualidades para ser coluna na construção da igreja e exemplo para a nossa vida cristã e exemplo que vale para todas as épocas exemplo que perpassa as diversas situações humanas para que nossas dúvidas sejam superadas e a nossa fé se fortaleça quando formos capazes e façamos isso todo dia de dizer diante de Jesus meu Senhor e meu Deus Palavra de Vida Eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto